Boa tarde galerinha e youtube começando mais um vídeo para o meu canal meu nome é Daniel e começando mais um vídeo bom galera, hoje é domingo então mais um dia bonito e estou indo para o gigante tomar uma gelada mais uma gelada e fazendo vídeo para vocês bom galera então amanhã já é segunda e dia bonito hoje tomar uma gelada ir no gigante sentar, conversar isso aí ó, e já vamos deixar um um showinha, um inscrito no meu canal que é importante vamos deixar escrito bastante lá e joinha também bom galera então eu estou indo de a pé agora e fazendo vídeo para vocês vou trazer todo dia vídeo para você diferente não importa bom galera então hoje é domingo então ontem era sábado aproveitei também hoje vou aproveitar também isso aí então eu vou ficando por aqui até amanhã de novo todo dia todo dia vou trazer um vídeo então então tá galerinha então fui e aí e aí e aí e aí